O Brasil pode ser o primeiro país a desenvolver uma vacina contra a dengue. A pesquisa é feita pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Enquanto a fórmula não fica pronta, os governantes e a população precisam reforçar o combate ao Aedes aegypti. Na segunda reportagem da série sobre a dengue no país, você vai conhecer o ciclo de vida e os hábitos desse mosquito, que é transmissor também de outras doenças, entre elas a febre amarela. O transmissor da dengue pode atacar a qualquer hora, mas em geral prefere circular de dia. Ele se alimenta de néctar, seiva e outras substâncias adocicadas. Mas a fêmea precisa de sangue humano durante o período de maturação dos ovos. Por isso, a Aedes aegypti vive em lugares frequentados por pessoas. A transmissão da doença se dá através da picada do mosquito contaminado. E após sugar o sangue de uma pessoa sadia, é aí onde ele está transmitindo a doença, no caso está transmitindo o vírus da dengue. O Aedes aegypti não costuma se deslocar em grandes distâncias, mas para colocar os ovos perto de reservatórios de água, a fêmea pode percorrer até alguns quilômetros. Uma única fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos durante a vida. Os ovos, distribuídos por diversos criadouros, são colocados em uma superfície seca. Depois do contato com a água, dão origem a larvas, que se desenvolvem até se transformarem em mosquitos. Sem água, o ovo não se desenvolve, mas ele é resistente e pode sobreviver até mais de um ano à espera da umidade. Não basta só esvaziar o depósito ou virar água. Tem que passar uma bucha, uma escova na parede do depósito, justamente para tirar os ovos que estão aderidos, colados na parede do depósito. Depois da eclosão do ovo, o mosquito chega à fase adulta em cerca de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. A infestação por Aedes aegypti é mais frequente em bairros com alta densidade populacional e pouca vegetação. Os grandes reservatórios, como caixas d'água, tonéis e galões, utilizados para armazenar água para uso doméstico, são os criadouros preferidos do inseto. Mas ele também pode se reproduzir em garrafas, caixas d'água destampadas, bandejas de ar condicionado, vasos de plantas, calhas entupidas e em qualquer outro lugar onde a água fica empoçada. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, estuda uma vacina para dengue que já foi testada em macacos. A vacina pode beneficiar populações em várias partes do mundo. Mesmo que nós venhamos a ter uma vacina muito boa contra a dengue, a luta contra o mosquito, que não é uma luta fácil, ela precisa continuar. Porque esse mosquito, além de dengue, ele pode transmitir febre amarela urbana como foi há dois anos atrás nós tivemos um episódio que nós não tínhamos há muito tempo aqui nas Américas, no nosso país vizinho, Paraguai. A Organização Mundial de Saúde estima que todos os anos, de 50 a 100 milhões de pessoas são infectadas pela dengue em mais de 100 países. Mas enquanto a fórmula não está disponível, autoridades de saúde alertam que o melhor remédio é a prevenção e recomendam procurar o médico nos primeiros sintomas. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas. Por essa razão, caso você tenha qualquer um desses sintomas, você deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. Porque somente o profissional de saúde tem condições de avaliar adequadamente o seu estado e indicar o tratamento adequado. Dengue é uma doença grave que, se não cuidada adequadamente, ela pode, em alguns casos, levar ao óbito.